Gente, a ideia do Ombro do Campo é realmente surpreendente, ele chama atenção pela criatividade, né? Aqui o Estadão, para alimentar os animais, nós falamos aqui dos bezerros, ele colocou aqui uma forma de uns baldinhos, né? Esse aqui é um balde de algum produto que veio, né, para a fazenda, e aqui ele tirou a parte da frente do balde e fez aqui um coxo para os bezerros, ficou bacana, esse aqui é um recipiente de 200 litros, ele partiu no meio e fez uma antina, né, para o gado comer e aqui esse outro para os bezerros, tem uma portinha aqui, ficou bacana, para evitar a galinha mexer na alimentação dos bezerros, ficou muito bacana, a gente mostra a criatividade do Ombro do Campo em fazer um recipiente para os animais comerem e gastando pouco, né, Nilson? É verdade. Então essa é a criatividade do agricultor. Sol muito quente, há situação de dificuldade para os animais poderem se manter diante de falta do pasto, mais um ano de verão aqui para a nossa região, no estado do Ceará. E conta assim, ó, tudo seca diante de um verão de 2021, mais de cinco meses que não chove aqui no estado do Ceará. Nilson, esse período aqui que nós estamos aqui diante de uma, vamos falar de uma seca aqui na região do estado do Ceará, nós já estamos desde o mês de maio que não chove, então, já estamos quase com seis meses, de cinco a seis meses que não chove. O panacho. O panacho é um mato que é mais fácil de nascer na região jaguaribana, aqui no estado do Ceará, com esse período seco. Não, ele tem que comer, comer duzentas camas por dia, só. Mas qual horário? Qualquer hora. Então isso aqui, gente, é um sal mineral que é feito com vários produtos. Coloca na área de campo, o gado fica se alimentando, comendo ele no decorrer do horário do dia, para que ele possa se alimentar com essa vegetação seca. O gado passa a ser uma fome, uma fome mais, pede mais alimentação. E por questões de não ter uma alimentação, no caso, o verde, né, ou está seco, mas com esse sal mineral, o gado abre a apetite e come esse mato seco, essa panacho que está aí na área de campo. Então, gente, quando o vaqueiro Lius falava sobre o panacho, né, uma vegetação seca que o gado ainda consegue se alimentar, é isso aqui, ó. A gente consegue ver esse mato seco, mas que o gado tem dificuldade para se alimentar por conta da vegetação que está seca. Mas é o que ainda temos para o gado nesse período de verão estar se alimentando aqui na região do Número Norte, na região de Aguaribana, aqui do estado do Ceará. Diante de um período de falta de chuva, o gado sempre se alimentar com isso aqui, que ainda resta no campo, até o próximo janeiro de 2022. Lius, esse período agora, Lius, o período de estiagem, que terminou a chuva lá para o mês de março, abril, não foi? Verdade. Ficulado o campo, questão da alimentação? Rapaz, se interessa aqui, a gente tem que entrar agora, como disse, mas a gente tem que entrar com a silagem já porque não tem outro recurso mais não, viu? Agora é pouco, é pouco mesmo para tirar. A poagem que apareceu, o mato que apareceu no período de inverno já morreu? Já morreu, eu acertei, já o gado já consumiu, né? Já consumiu, já. Então os campos estão tudo secos e limpos? Mas é só o mato nativo, né? E aí de produção é bom demais, não é bezerro não. Eles estão desusando, a criazinha deles ali, é um gado bom, um gado bom mesmo. O lado de siqueiro, é um gado que tem resistência, né? O lado de siqueiro é diferente. E eu digo uma coisa, uma manga que o racacínio cair, o jumento também cai, viu? Porque é a mesma coisa, que não é bom, né? Se botar ele cai. Se ele cair numa manga o cíno, pode ter jumento dentro também, ele cai também. É isso aí que tem pra dizer. O gado de siqueiro e aquele tolo lá? Tudo é uma raciocínio. Ele engorda fácil, é, o Nilson? Aqui em outra parte onde fica o gado, nessa manga aqui, essa vegetação seca. E o que me chama atenção aqui é a gente mostrar aqui esse reservatório, onde aqui não é colocado a ração para o animal comer, e sim um sal. Que sal é isso aqui, Nilson? Isso aí, meu amigo, tem o outro tipo de perpameira aí. Tem a oréia. Tem o sal mineral, o sal comum, que é o nosso sal branco, né? E xerengmi. A barra vem pra comer 200 gramas cada vez. Não pode passar disso aí. Tem o pergunte, o pergunte, o pergunte, o pergunte. Sem, sem, faz. Ele com a maquina. Não, se comer, é bom. Não, se comer, é bom. Uma coisinha de silage. A silage, o que é que na silage que tá dando pra elas aqui? O que a gente tá dando, eu acho que só de uns 5 quilos só. 5 quilos de silage pra cada animal? Perfeito, é. É o recurso que, um investimento que sai alto, né? É verdade. Pra dar a palha de milho e a palha do arroz. Você sabe o caro? 8, um quilo de silage hoje. Mas tem canto de 60 reais já. Uns 10 a 30, assim, é conforme, assim. Não é um preço só. Os caras não levam um preço só. Um preço, um vende todo, sabe? E daí ele tá dando bastante. O que eu observei aqui, Nilson, é que seu gado, mesmo eu tô vendo aqui que a situação não está boa por conta do campo que está limpo, né? É verdade. Mas ele continua produzindo. Esse ano já, Nilson? Aqui tudo é macho, todos são machos aqui. Não, não, só tem uns 3 machos aí. Ah, resta são fêmeas. Todos, gente, todos esses bezerros. De fevereiro. É, então foi nascido de fevereiro pra cá. Então, em torno de 6 meses, uma boa parte é fêmea. E são bezerros novos da raça Cindy, né, mesmo com a gente mostrando lá. É filho daquelas vacas que nós vimos lá no curral ali? Eu acho que é filho das vacas aqui, que tá pra cá, olha. Aum.